Eu não vou te pedir pra voltar Que uma, com toda sinceridade Me dê dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Pra gente tentar contra as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa pra você O nome disso é amor Responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Quando a gente tentar contra as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair Você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa pra você O nome disso é amor Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa pra você O nome disso é amor E o que eu não disse na música É ciúme e saudade É ciúme e saudade Dá palminha a mão comigo assim Vamos na galera Mais uma pra matar a saudade Essa é demais também Pra quem tá com a fila vazia Diz que você foi embora A solidão entrou Trampou a porta O que eu não disse na música Já me tem saída E tem fuzido Já me tem saída 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 Eu tenho façosa Só me pate mile Que eu faço pra você voltar A minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida vazia Minha vida vazia Sentimento Noite sem sono No abor-gono Muita magia Saudade sua Via doblado Vento gelado Vida magia Sentimento Noite sem sono No abor-gono Vida magia Vida magia Vida magia Pra matar a saudade Obrigado, gente É uma honra muito grande Falamansa Henrique e Juliano juntos Grande honra, meus parceiros Beijo Tecnicamente Sem língua também é beijo É beijo Mas o seu Eu gosto de qualquer jeito No pescoço, na boca ou no queixo Perfeito é o mesmo O que via de você Faz o questão de aceitar Sem medo Se eu soubesse que era tão assim Tinha chegado aqui Mais cedo Mais cedo É que eu não posso Ficar sem Só teu gosto Que mata a minha fome Coração tem na testa Seu nome eu amo Quando você vem E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso Que mata a minha fome Coração tem na testa Seu nome eu amo Quando você vem Me deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso Ficar sem Só beijando você Fico bem O que via de você Faço questão de aceitar Sem medo Se soubesse que era bom assim Tinha chegado aqui Mais cedo É que eu não posso Ficar sem Só teu gosto Que mata a minha fome Coração tem na testa Seu nome eu amo Quando você vem Me deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso É que eu não posso Ficar sem Só beijando você Fico bem Que vai Faz barulho Tocantins Fala Mãe Henrique Juliano Você me vira a cabeça Meu amor Você me vira a cabeça Tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Você brigou e volto pros teus passos Você não me quer de verdade Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só pra ter alguém Agora vai Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sangue A minha poteça me arranha Me deixando quase por mim Gosto quando seu olhar Meu amor E a poteça me arranha Minha poteça me arranha Minha pupila de lá De cinco da navelada E o meu amor é seu Só sei que você vai Que alguém Que alguém jamais Com puro mel, que eu matei para noçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo o que tem. Não há ninguém com a alfa astral, Te amar é um bem que apaga qualquer pau. Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida é minha sanha, minha rotiça, minha ganha, Me deixando quase novo. Gosto quando seu olhar, E eu te ver dentro do meu, Minha pupila de lata no ciclo da velada, E o meu amor é seu. Só sei que você faz. Você gostei, vai! Quem sabe solta a voz. Tá bonito, tá lindo. Mais uma vez. Quem? Quem? Quem tá? Vamos lá, Gilisaba. Vamos ver. Só sei que você faz. De um jeito assim, Que alguém jamais tirou de mim. Com puro mel, que eu matei para noçar um fruto especial. Só sei que você dá. Só sei que você dá. Tudo o que tem. Igual a você. Não há ninguém com a alfa astral. Te amar é um bem que apaga qualquer pau. Se liga na revolta e na superação. Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto, nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra me largar aqui Ah, tá Que resolve sumir Tão, tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento Tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto, eu gasto uma caixa mas me desinfeto Em toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Em toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca, só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto, eu gasto uma caixa mas me desinfeto Nem toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Nem toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Essa música é a história daquele casal que tá quase terminando, mas não sabe se terminou ou não Decide o que você quer da sua vida Tô precisando saber pra poder levar a minha O ponteiro desse amor marca a boca, caso linda Me beija de qualquer jeito, quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu, fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar, me ignorar, fazia parte Cê queria que eu terminasse, pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter colher de chá, se não me quer, deixa eu de lábio Se for sair, deixa claro, se é que eu intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amassar o degrado Cê não vir me enchendo o saco O ponteiro desse amor marca pouca gasolina Me beija de qualquer jeito, quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu, fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar, me ignorar, fazia parte Cê queria que eu terminasse, pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter colher de chá, se não me quer, deixa eu de lábio Se for sair, deixa claro, se é que eu intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amassar o degrado Cê não vir me enchendo o saco Pra quando eu tiver com alguém nos amassar o degrado Cê não vir me enchendo o saco 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 Já não vive o mundo em que se perderam Já não vive o mundo em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta, minha porta E aí? Para quem amava a missão E deixar que amanhã junto nos encontre E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Já não há razão pra não ser pra sempre Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E aí? E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Serão 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 De um jeito que só eu Serão 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 É a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça Com a menina Ai, 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 ai Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais vivo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara! Eu não me vejo amarrado em um coração Não me vejo chamando alguém de paixão Eu não quero nada no dedo da mão Nem blá 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 declaração, não, não Traumatizei, me deixaram eu, chorei Arrumei outro amorzinho pra sempre Chorei outra vez Por mim, nesse assunto eu morri aqui Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libero umas gaveta e uns cabide que ele é esbaçoso e cheiro Cê beijinho, cê revidará com outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libero umas gaveta e uns cabide que ele é esbaçoso e cheiro Cê beijinho, cê revidará com outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Ele gosta com gosto Traumatizei, me deixaram eu, chorei Arrumei outro amorzinho pra sempre Chorei outra vez Por mim, nesse assunto eu morri aqui Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libero umas gaveta e uns cabide que ele é esbaçoso e cheiro Cê beijinho, cê revidará com outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Cê beijinho, cê beijinho, cê beijinho E essa é pra matar a saudade com a gente Mais uma aí, ó Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendeste como te olhar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Duas vezes você Desce e me emocionou E insistir em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida E havia em sua vida E havia em sua vida Outro Me falou que tem por ele O maior amor Esse fluido novo revelou Eu vou me entregar Só vem pra cá Você Você Meu pago de merda Fago de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Eu E vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Um quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Sem vocês Vamos nessa então Sem você Voltei e redornei Na areia Branca em azeite Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos E uma onda Proxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei E eu chamei Chamei Aline E eu chorei Chorei Nenhuma Só por ti Obrigado Obrigado Um sorriso De um chão De um chão de amor gostoso Meu papo Onde que eu É que eu largo E eu Onde é que eu largo Onde é que eu largo E sentou na minha vida e fez estrago E deu um chão de amor gostoso no meu quarto Como é que eu largo? Foi beijadamente calculado E sentou na minha vida e fez estrago E deu um chão de amor gostoso no meu quarto Como é que eu largo? Foi beijadamente calculado E sentou na minha vida e fez estrago E deu um chão de amor gostoso no meu quarto Como é que eu largo? Foi beijadamente calculado E sentou na minha vida e fez estrago E deu um chão de amor gostoso no meu quarto Como é que eu largo? E deu um chão de amor gostoso no meu quarto Como é que eu largo? Foi beijadamente calculado Um seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Talvez essa hora saiu do banho Tá se abumando pra sair com as amigas Tomara que saia e dê o pterrado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dê o pterrado Desci das saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se abumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de tudo errado E sinta saudades aqui do meu quarto Tomara E aí Um telefone manônimo Uma voz disfarçada Falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Nunca longe um momento Da loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Um carro importado de vidro fumei Quando você chegou em casa E quando fiz a mão contigo A noite inteira Lentamente Foi a noção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Falou de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro fumei Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Quero ver só vocês agora Vai ver o ovinho alto Vai Vamos lá galera Vai É pra tudo Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente A merda 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 Com essas nossas desavenças Não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Quem é? Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida Faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida Faz sentido Consenso A minha meia Tinha manhota Do beijo gostoso Me afasta e me aganha Essas nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Quero ouvir só vocês agora, vai! Vamos lá, galera de São Paulo! Tá bonitão, sim, vamos lá! Vou te amarrar na minha cama Vai, só! Tá lindo! Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só do tudo em você a minha vida faz sentido Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixa estar Como está Vou não deixar Só responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Vai! Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é O nome disso é Completa aí Pra gente tentar encontrar as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chama pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa pra você O nome disso é Amor Responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Quando a gente tentar encontrar as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa pra você O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa pra você O nome disso é Amor E o que eu não disse na música é Ciúme e saudade Vamos lá, vai Não vai se livrar de mim tão fácil Além tanto pra te merecer Trabalho que me deu pra te ganhar Eu vou te dar pra me esquecer Você vai ver Pode tocar de balada pra gente não se topar Pode até tocar de número um e bloquear Muda de casa, muda de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Mas você jamais vai poder Desbeja minha boca Des tirar a roupa Se sentar na cama me desabraçar Desbeja minha boca Te tirar a roupa Te tirar na cama me desabraçar Eu quero ver 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 me desabraçar Desejar minha boca, te tirar a roupa, te sentar na cama, me desamar Desejar minha boca, te tirar a roupa, te sentar na cama, me desamar Eu quero ver me desamar Eu quero ver me desamar Eu quero ver me desamar Eu tô montando uma dupla pra estourar no Brasil Pela minha experiência, é sucesso de verdade Eu e a saudade Pra completar a emoção, tem uma participação Que é mais que especial, chega aí solidão Pra você ter ideia da repercussão Primeiro vídeo no Youtube, já tem um milhão Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar a sofrência No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar a sofrência No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Começo do show saudade Final carência Você nem dá conta não Não Pra completar a emoção, tem uma participação Que é mais que especial, chega aí solidão Pra você ter ideia da repercussão Primeiro vídeo no Youtube, já tem um milhão Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar a sofrência No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Se a minha vida fosse um palco, só ia tocar a sofrência No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Que dia sofrida é essa, hein? Cê é louco, filho? Essa música é o seguinte Essa música é a história daquele Daquele casal Que tá quase terminando Mas não sabe se terminou ou não Decide o que cê quer Da sua vida Tô precisando saber Pra poder levar a minha O ponteiro desse amor Marca a boca, casulina Me beija de qualquer jeito Quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo Verar a cara pro meu Estratégia pra me deixar Me ignorar Fazia parte Cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter Culher de chá Se não me quer Deixa eu de lado Estir força e deixar claro Certo em um intervalo Pra quando eu tiver com alguém Nos amassos deigados Cê não vem me enchendo o saco O ponteiro desse amor Marca a boca, casulina Me beija de qualquer jeito Quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo Verar a cara pro meu Estratégia pra me deixar Me ignorar Fazia parte Cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter Culher de chá Se não me quer Deixa eu de lado Estir força e deixar claro Certo em um intervalo Pra quando eu tiver com alguém Nos amassos deigados Cê não vem me enchendo o saco Pra quando eu tiver com alguém Nos amassos deigados Cê não vem me enchendo o saco Cê não vem me enchendo o saco Cê não vem me enchendo o saco Inventou de se apaixonar e fui eu Quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta pra quem não merecia O que que eu preciso? Simples, preciso de um copo, cigarro, brigado Queria também ela aqui do meu lado Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração pra naqueles dias Inventou de se apaixonar e doeu Quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro, brigado Queria também ela aqui do meu lado Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, 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 o problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Essa música é a história, maninha A história de quando você se apaixona por alguém que não ama você A granada sempre fica na sua mão Brigou de novo e agora é sério Acabou de vez Não é de se estranhar você gritar na minha porta Quatro e pouco da manhã Espero você sem saber O dia que vai terminar outra vez E quando vai aparecer Eu queria sair Me relacionar Mas o medo de você brigar Vira aqui Bater na minha porta Eu não tá Eu sou o quebra-calho dessa relação Você me enche de expectativa E diz que precisa de mim na sua vida Mas quando a raiva passa Eu já não sigo, não Você volta a ilesa pra casa Eu diria quem sobra com a granada na mão Quem? 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 Eu Eu O iludido da situação Eu Eu O iludido da situação Espero você sem saber O dia que vai terminar outra vez E quando vai aparecer Eu queria sair Me relacionar Mas o medo de você brigar Vira aqui Bater na minha porta Eu não tá Ó Eu sou o quebra-calho dessa relação Você me enche de expectativa E diz que precisa de mim na sua vida Mas quando a raiva passa Eu já não sigo, não Você volta a ilesa pra casa Eu diria quem sobra com a granada na mão Quem? Eu 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 O iludido da situação Eu 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 O iludido da situação Obrigado Não me olha assim que eu visse Só de imaginar Minha boca na sua Já tô doido pra provar Nem rolou o primeiro beijo Mas tem tanta química Que nem dá pra explicar Nem na tabela periódica Me fala que não vai Passar a noite Só sorrindo Me tira daqui Me leva pro seu paraíso Não quero voltar Não quero voltar Pra casa Imaginando o que poderia rolar Com você Quero fazer agora Vai que virar uma lembrança Por lá Vai que Não me olha assim que eu visse Só de imaginar Minha boca na sua Já tô doido pra provar Nem rolou o primeiro beijo Mas tem tanta química Que nem dá pra explicar Nem na tabela periódica Me fala que não vai Passar a noite Só sorrindo Me tira daqui Me leva pro seu paraíso Não quero voltar Pra casa Imaginando o que poderia rolar Com você Quero fazer Me fala que não vai Passar a noite Só sorrindo Me tira daqui Me leva pro seu paraíso Não quero voltar Pra casa Imaginando o que poderia rolar Com você Quero fazer agora Vai que virar uma lembrança Boa Vai que virar uma lembrança Boa Obrigado Obrigado Cancela a agenda Do fim de semana Hoje o look do dia é pijama Vou ficar com você Tá decidido Ninguém sai da cama Nosso beijo é o melhor programa Vou ficar com você Não preciso de muito Se eu tiver muito desse seu amor Uma cama pequena E um pedacinho do seu cobertor Pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar Tanto faz Se eu tô com você Menos é mais Não importa o lugar Nem a roupa Se o meu peixe Vem na sua boca Se eu tô com você Menos é mais Menos é mais Não preciso de muito Sem eu tiver muito Desse seu amor Uma cama pequena E um pedacinho Do seu cobertor Amor Pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar Tanto faz Se eu tô com você Menos é mais Não importa o lugar Nem a roupa Se o meu peixe Vem na sua boca Se eu tô com você Menos é mais Nosso amor é completo demais E se tudo faltar Tanto faz Se eu tô com você Menos é mais Não importa o lugar Nem a roupa Se o meu peixe Vem na sua boca Se eu tô com você, menos é mais, menos é mais Se eu tô com você, menos é mais, menos é mais Se eu tô com você, menos é mais, menos é mais Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra milagrar aqui Ah tá, me resolve sumir Então tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca, só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Ah 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 casa de imóveis, faço álcool em mim, na parede, no teto, eu gasto uma caixa, mas me desinfeto, nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante, nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante. Nunca pensou em mim, nunca, só me deixou um eco e mais nada, me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada, mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado, eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo certo e te aprendizado, amanhã eu levanto do chão e enjo essa casa de imóveis, faço álcool em mim, na parede, no teto, eu gasto uma caixa, mas me desinfeto, nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante, nem toda toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida, já passou das oito e eu nem tô quem bebia, eu não peguei de celular, pro passado não me achar, da balada tirei meu nome da lista eu achei sem procurar, fiz ciência de provar, no coração perdoei uma plaquinha que dizia quem beijou, pecou, beijou, não beija mais, quem beijou, beijou, não beija mais, quem no amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, beija, beija ou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular, o passado não deixar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, disse em só de provar De coração tendo rei na praia que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, beija, beija ou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, beija, beija ou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijaria mesmo a boca todo dia Vem, vem Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Pra quem diria, eu beijaria a mesma boca todo dia Obrigado! Valeu, gente! Um bar para beber O caminho mais curto e eu pago dobrada a corrida Pode correr Boteca é melhor que hospital em caso de ferida Baixar o mal resolvida Deixar marcado aí, tipo às onze Você volta, me busca e me leva Onde eu fui feliz até ontem Toca pra rua Recaída, lote doze Foi ali que a gente beijou e eu e ela beijando outro Bem mais intenso As coceiras que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Recaída Deixar marcado aí, tipo às onze Você volta, me busca e me leva Doze 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 Na sua última foto, sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar, seria assim Que jeito cê vai ser feliz? Sem Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você é fã, diz essa é a sua vida E me deixa pro final Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você é fã, diz essa é a sua vida E me deixa pro final Se eu faço um pedido, deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui, na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Eu tô aqui, na sala de espera do seu coração O seu coração tá pisando no freio Logo eu, a pessoa certa Ai, 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 ai Se joga na minha vida, porque cê tá com medo de amar Faço o que for preciso pra provar que meu beijo é o certo Nosso amor é completo, se joga na minha vida que eu te pego Engraçado que naquele amor sem futuro você se entregou, pôs sem paraquedas E comigo você tá em cima do muro, logo eu, a pessoa certa Me diz, por que cê tá com medo de ser feliz? Ai, 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 porque cê tá com medo de amar Faço o que for preciso pra provar que meu beijo é o certo Nosso amor é completo, se joga na minha vida Ai, 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 porque cê tá com medo de amar Faço o que for preciso pra provar que meu beijo é o certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida que eu te pego Se joga na minha vida que eu te pego Tô aqui só esperando uma vacilada dele Quase um ano e esse filho da mãe não é Não tem problema, o coração espera Mudei quando ele diz o que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência que ele é Perfeito pra você E não dá chance pra eu aparecer Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Yeah Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco Yeah Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Voltando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu Porque ela é o velho meu Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Yeah Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco Yeah Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Voltando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu Porque ela é o velho meu E eu E eu Com ciúme do que nunca foi meu Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu E eu E eu Esperando o erro desse cara Voltando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu Porque ela é o velho meu Olha só Falei que não chapava, chapê Falei que não chorava, chorei Falei Quem meia língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um corre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um corre Eu me afoguei Falei que não chapava, chapê Falei que não chorava, chorei Eimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um corre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês Vai que beberês É pra cadiês Era pra ser um corre Eu me afoguei Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês Vai que beberês Era pra ser um corre Eu me afoguei 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 Amém. 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 Amém.